Camisa social, masculina, olha que luxo, tá? Giros, camisaria, olha, quanto que tá essa aqui, amigo? Mangalonga 35, 32 atacado. Mangalonga 35, 36 no atacado, pessoal. 33 no atacado, 33 no atacado, só os preços de atacado, tá? Aquelas ali tá quanto? Mangacurta 25, Mangacurta 25, Mangacurta 28, Mangacurta 28, e os tamanhos, é? Do P ao GG. Do P ao GG, olha, aquelas ali. As estampadas, 40. Estampada 40, todas do P ao GG, e as lisas? As lisas, as lisas são os outros modelos da 33 atacado. Tá, as lisas e aqueles outros modelos, 33, pessoal, no atacado. Só no estampado do P ao GG. Olha, infantil tá quanto? Infantil é 20, 22. Infantil 20, 22. Infantil vai até que tamanho? Tá o 16, do 2 ao 16. Olha, infantil vai do 12 ao 16, olha que fofura. Infantil, pessoal, olha, que fofa. Essa daqui tá quanto? Essa daqui é 35, 33 no atacado. 35, 33, 33 no atacado, pessoal, olha. 33 no atacado. PMG, né? PMG e GG. As Mangalongas são PMG e GG. Até o extra, irmão. Mangalonga até o extra G. Mangacurta até o GG. As Mangalongas são até o extra G. E as Mangalongas são até o extra G, tá, pessoal? Olha essa estampada aqui, ó. Pra quem gosta de um visual super descolado. Quanto que tá essa? Quanto que tá? Essa dá 40. 40 reais as estampadas, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Lisas, várias estampas, vários modelos. Vou mostrar o contato da loja pra vocês. Olha, que luxo. Várias estampas. Os tecidos são maravilhosos. Os tecidos... Vou mandar meu nome pra mostrar. Quais são os tecidos delas? Todas em algodão. Eles enviam pelos correios acima de quantas peças? Acima de 10. Acima de 10 peças. Envia pelos correios. Entrega em excursão também? Entrega em excursão. Ônibus. Olha, vou passar o contato pra vocês da loja. Olha aqui, ó. Venham aqui. Procurem o Danilo. O Danilo ou o Rafael. Olha aqui, ó. Eles têm Instagram. Tem vários modelos. Ok, amores? Inscrevam-se no canal. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu joinha, o seu comentário. Ok, amores?